Música Bem-vindos seguidores do canal Kayafa Master. Este vídeo é uma chamada convocando vocês para que assistam a estreia hoje, sábado, às 19 horas, da primeira entrevista gravada com o parlamentar da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, falando sobre Estratégia Nacional de Defesa, Política Nacional de Defesa, Ministério da Defesa, Exército, Marinha, Força Aérea, o desenvolvimento dos programas das forças, toda a composição política e toda a tramitação política necessária para que questões orçamentárias e as questões dos programas e as questões relativas ao repasse de recursos para Exército, Marinha e Força Aérea aconteçam através das injunções políticas, das composições políticas no Congresso Federal com os senhores deputados federais e os senhores senadores. É importante que as pessoas conheçam como funciona a parte política do tema defesa. Então, o Fórum Mara e Defesa criou uma nova série de entrevistas com parlamentares, parlamentares que tenham algum envolvimento com a área de defesa, e a primeira entrevistada, a deputada federal perpétua de Almeida, do estado do Acre, ela já é uma parlamentar amplamente conhecida, amplamente conhecida do seu trabalho na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, comissão essa que ela já atuou anteriormente, que agora ela retorna novamente. Hoje, na estreia da série de entrevistas, nós temos a deputada Perpétua Almeida, que é atualmente uma das responsáveis pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do Congresso Nacional, e nessa entrevista ela vai falar sobre a experiência que ela tem, que é muito grande nessa área de defesa, ela já atua junto à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional há muitos anos, e agora retorna novamente a essas atividades, na CREGN, como a gente chama. Então, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre o trabalho desenvolvido pelos nossos parlamentares envolvidos com a área de defesa, saber como funcionam os bastidores, o desenvolvimento das questões orçamentárias, das questões políticas, das questões de geopolítica e geoestratégia, da inserção do Brasil no mundo, de como nós devemos nos defender, contra quem, com o que e como. Todas essas questões e muitas outras importantes para a defesa do Brasil, incluindo aí base industrial de defesa, investimento na área de defesa, 2% do produto interno bruto para o orçamento anual de defesa, essas e outras questões, todas elas sobre a maneira importância para a defesa do Brasil, são abordadas e discutidas nessa entrevista, realizada por mim, jornalista Roberto Caiafa, e pelo Felipe Salles, do Agência Linha de Defesa. E, às 19 horas de hoje, sábado, estreia na íntegra a entrevista com a deputada Perpetua Almeida. Não percam, fiquem ligados, assistam, prestem bastante atenção na fala da deputada, que vocês vão ver que existem, no Congresso Nacional, parlamentares preparados, que têm uma boa capacidade de entender o mundo à sua volta, e de atuar de uma maneira honesta em prol do Brasil. Obrigado pela atenção, aguardo o retorno de vocês hoje, sábado, às 19 horas, para vocês assistirem a entrevista com a deputada Perpetua Almeida, eu tenho certeza que vai ser um grande impacto, positivo impacto. Um bom dia a todos e um bom final de semana.